Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de kart pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos a falar sobre o próximo update que tá pra chegar em Assassin's Creed Valhalla e umas considerações barra possível correção, né, importante também, mediante o vídeo de ontem. Mas antes, já manda bala naquele like, assassineiro picão que só você sabe. Mano, você tá ligado que ele é responsável por impulsionar o vídeo aqui na plataforma, então vai lá, é rapidinho, não custa nada, manda bala. Caso ainda não seja um inscrito aqui do canal, digo e repito, você também é muito bem-vindo aqui. Se inscreva agora e ative o sininho pra não perder nada. Se existe uma coisa que raramente eu faço, pessoal, é ver o meu vídeo pronto inteiro. Geralmente eu dou uma ou outra olhada em partes específicas, tal, e pô, subo, mando bala. Não sei por cargas d'água, eu acabei vendo inteiro o vídeo que nós postamos ontem, né, falando aí sobre a possível nova atualização que chega na semana que vem e uma consideração muito importante eu deixei passar. Quando eu percebi isso, eu perdi até o sono, sério. Por conta disso, vamos fazer esse vídeo. No vídeo anterior, né, eu comento com vocês que a possível nova atualização do jogo teria aproximadamente 70 GB, ou seja, 70 GB de atualização. Foi assim que a notícia chegou pra mim, foi como eu entendi de primeiro olhar na publicação, mas eu já tinha uma segunda opinião, né, uma segunda opção em mente pra colocar naquele vídeo, e eu não coloquei. Galera, se olharmos novamente com atenção a publicação postada pela PlayStation Size, nós temos aqui dois dados, né? Last Size, 67 GB. New Size, 74 GB. Pode ser uma atualização de 70 GB, como todo mundo tá comentando? Sim, mas está mais, isso aqui está mais pra novo tamanho do jogo pós-atualização. Ou seja, o tamanho atual do jogo no console da Sony é 67 GB, e após a atualização, né, novo tamanho, será 74 GB. Mais coerente, não acha? 70 GB de atualização seria muita coisa. E juro pra vocês, eu fui dormir pensando nisso, depois que eu vi o vídeo todo, e eu notei que não coloquei esse detalhe que eu já tinha em mente, que era falar sobre o burburinho, né, o que todo mundo estava comentando, que era 70 GB de atualização, mas que também poderia ser, né, tamanho antigo e tamanho novo. E eu não fiz isso, então, tá aqui, vamos lá, um vídeo de adendo, senão eu não ficaria em paz. Sobre o que teremos nessa atualização, eu dei uma pesquisada, e a maioria das pessoas, né, e a mídia também acredita, que virá mesmo aí algum novo evento no jogo, como foi o de Yul. Na real, a gente vai ter que aguardar pra ter certeza, mas parece que é isso. Se for, de fato, a gente vai ter aí novo traje, armas, tatu e dracar, talvez. Mas independente disso, né, se for evento ou só uma atualização de correção, uma coisa é certa. Mano, é praticamente, assim, certeza, né, que teremos novos arquivos ocultos na versão de PC, e vocês não tenham dúvidas que a gente vai fuçar tudo pra ver se encontramos mais novidades pra mostrar aqui no canal pra vocês, tá bom? Galera, é vídeo bem rápido, tá? Eu realmente precisava fazer ele pra colocar essa outra opinião, né, essa outra visão. E termino pedindo desculpas por não ter prestado atenção, né, e colocado essa informação no vídeo anterior. Basicamente, então, uma nova atualização tá pra chegar, e ao que parece, é mais coerente acreditar que não serão 70 GB de atualização, como comentado no vídeo anterior, mas sim 70 GB, o tamanho final do jogo pós tal atualização. Firmeza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram pra conhecer os bastidores e participar das promoções e também dos sorteios que só acontecem por lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Vamos lá.